A fábrica mais nova da Votorantim Cimentos já está em operação no nordeste do Brasil. Localizada no Complexo Industrial do Pé-100, no estado do Ceará, ela é resultado do trabalho de uma grande equipe e motivo de orgulho para todos os brasileiros. Ao todo, mais de 600 trabalhadores atuaram para que o projeto saísse do papel e se transformasse em realidade, beneficiando as pessoas e a economia da região. Para conhecer de perto a unidade, recebemos em novembro a visita do governador do Ceará, Camilo Santana, acompanhado de secretários do estado. É uma fábrica que vai gerar oportunidade de emprego para as pessoas. A cada um emprego direto, há estudos que mostram que há quase quatro empregos indiretos. O método da FAP é que o Pé-100 é multiplicar em cinco vezes a sua capacidade de produção. Portanto, significa mais emprego, mais oportunidade, dinamizar a economia e, consequentemente, traz resultados importantes para a região, para o município e para o estado do Ceará. Eu considero muito importante, nesse momento, a Votorantim acreditar no estado, fazer investimentos, um momento tão desafiador. A forma ágil, profissional, com que nós estamos atraindo um novo horizonte de desenvolvimento, já exercitado aqui com a Votorantim. O projeto de expansão que entuplicou a capacidade de produção da unidade, que saltou de 200 mil toneladas por ano, para um milhão de toneladas por ano de cimento. Então, a gente está muito feliz por expandir a nossa presença no Ceará. É um hub importante para nós, do ponto de vista logístico, de abastecimento desse cluster do Nordeste. E para o Votorantim, significa mais uma vitória na sua história. Além disso, a fábrica de Pecém passa a abastecer o mercado da construção, na região metropolitana de Fortaleza, com o cimento poti, todas as obras. Mais resistente, com maior proteção contra a maresia e capaz de atender diversos tipos de obra, da fundação ao acabamento. A nova fábrica da Votorantim Cimentos, no Ceará, conta com equipamentos de última geração, que priorizam a eficácia energética, a segurança e a automação industrial. Com essas tecnologias, a produção passa a ser mais sustentável, com menor consumo de recursos naturais e com redução de 60% na emissão de CO2. A nova linha de produção em Pecém opera com um novo moinho de cimento, que consome menos energia elétrica. Outra tecnologia sustentável é um circuito fechado de refrigeração que reduz a geração de efluentes. Com esse sistema, é possível reutilizar a água usada para resfriar os equipamentos, proporcionando uma diminuição de 90% no consumo hídrico. O projeto também trouxe avanços na área logística. A Votorantim Cimentos ampliou o ramal ferroviário para transportar insumos e produtos entre suas instalações de Sobral, de Pecém e o centro de distribuição da empresa no Mucuripe. Já em operação, a nova unidade vai contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região. E o mais importante, melhorar a vida das pessoas. Para mim, sempre foi um prazer, desde o início de estar trabalhando aqui. Me realizei muito, aprendi muito e quero crescer mais. A minha expectativa é agregar mais a Votorantim, o conhecimento e o meu crescimento profissional. Trabalhar na VC significa muito para mim, porque é uma empresa grande, onde ela oferece muitas oportunidades e assim a gente acaba crescendo na nossa vida profissional. A Votorantim apostou no meu reconhecimento para ser responsável de meio ambiente na unidade. Então, para mim, o reconhecimento que eles fizeram comigo é extremamente importante para mim. A Votorantim se pensa daqui a duas décadas à frente. Então, os sonhos de agora foram pensados há 20 anos atrás, vamos dizer assim. Daqui a 20 anos eu quero estar aqui e fazer parte também desse sonho. E é isso, é apostar no Brasil, capacidade, visão de futuro e persistência. Essa é a nossa marca e tudo que a gente faz, a gente coloca o coração nisso. E esse é o nosso jeito VC. Votorantim Cimentos.